Mukashi no anime apresenta a vocês Especial Rebo no Gish Ou em português, como melhor conhecemos A princesa e o cavaleiro Em tradução aproximada Significa o cavaleiro de fita no cabelo Esse mangá e também a animação É uma obra muito famosa do Osamu Tezuka Claro, começando com o mangá O mangá foi publicado em três versões De janeiro de 1953 a janeiro de 1966 E o anime foi exibido originalmente em 1967 no Japão A primeira versão do mangá Foi lançada pela Shoujo Club De janeiro de 1953 a janeiro de 1956 A Shoujo Club foi fundada pela editora Kodasha Que até então atualmente esse estilo Shoujo Club não existe mais Que já entra em um outro quadro Onde são produções diretamente ao público feminino Sem caracterizações de grupos E esse trabalho ele teve grandes influências em muitas obras Que também viriam na sequência E também caracterizou e realçou esse estilo de olhos propostos pelo Osamu Tezuka Olhos grandes, bem delineados Toda essa ênfase facial A segunda versão do mangá É classificada como Futago no Kisho Que é uma continuação da versão da Shoujo Club Publicada já pela revista Anakayoshi Começando em janeiro de 1958 E terminando em junho de 1959 A terceira versão também da Anakayoshi Essa é na realidade Essa versão, essa terceira e última versão É a recontagem da primeira versão E foi publicada por um período maior Do que a original De janeiro de 1963 a outubro de 1966 E essa última versão Ela é a mais próxima do anime Da versão animada E nessa terceira e última história Também surgem alguns eventos novos Algumas mudanças ao curso final original Essa obra também teve a influência De um filme chamado Os Contos de Hoffman Lançado no Japão em 1952 O filme Detalhes of Hoffman Foi lançado em 1951 De origem britânica Do gênero fantasia musical Dirigido por Michael Powell E Emmerich Prisenberg Esse filme foi baseado na ópera Do Jax Offenbach Sob o texto de Julius Berber Baseado em três contos Da A.T.A. Hoffman Onde ele mesmo Se colocou como um dos personagens E Essa estreia Ela foi em Paris A estreia dessa obra Na ópera comic Em 10 de fevereiro de 1881 É muito antigo né galera Tá muito além da nossa realidade Jax Offenbach O Jacob Eberst Nasceu em 20 de julho de 1819 E faleceu em Paris Em 5 de outubro de 1880 Foi compositor E violoncelista francês De origem alemã Da era romântica Foi um paladino da ópera E precursor Do teatro musical moderno né O mangá também tem ligação direta Com o teatro de Takarazuka A qual o Tezuka frequentava Quando era pequeno com sua mãe Esse mangá criou um gênero Objetivo no mundo Os quadrinhos de público alvo Feminino Focado As garotas Adolescentes E também tem Quadrinhos e animações Focado Ao público Já mais adulto Com histórias mais quentes Mirabolantes E por aí vai E essa obra Veio influenciar também Outros sojos Estilos Idênticos Que vieram a surgir depois O sucesso foi tanto Que nessa época Surgiu até uma radionovela Produzida né E ficou muito Muito popular na época né Que é interessante né Um gênero assim Focado ao público feminino Com todos esses Elementos Composições E influências Foi ter sido criado Por um homem né Muita gente não acredita Nossa Foi uma mulher Uma feminista né Como o pessoal diz hoje Mas não Foi um cara Né Usando o Tezuka O cara desenvolveu isso Trouxe isso Pra nossa realidade De uma forma muito legal Muito Simples né Isso aí é muito bacana A gente vê que Tem diversos pensamentos Reflexões Seja masculino Ou feminino né A série Ela também foi um dos primeiros Animes Produzidos a cores Então né A gente vê já o início Da animação japonesa Não só da animação Mas também do mangá Já entrando num outro patamar Né Uma tecnologia muito melhor Um desenvolvimento Surpreendente Sobre o teatro de Takarazuka O Takarazuka Review Ele começou em Takarazuka Lógico Em Hyogo Japão Na década de 1913 Fundado por Kobayashi Shizu Presidente da Rankyu Hyos Que teve a ideia De aumentar as vendas Dos bilhetes Da linha de trens E Em cima disso Ele começou a promover Apresentações musicais Tentando reproduzir O ocidente Né Só que aí ele preferiu Utilizar Garotas solteiras Essa companhia Teatral Muito diversificada Ela fez sua primeira Apresentação em 1914 E em 1924 Já havia se tornado Super popular Né Super Partilhado No meio O asiático E obteve Seu próprio Teatro Né Eles conseguiram Chegar nessa fase Que Foi chamado de Odaikekijou Né Que é um nome Um tanto estranho Atualmente O Takarazuka Ele se apresenta Ele se apresenta Para cerca de 2 mil Pessoas 2 milhões De pessoas É muita gente Né São muitas Apresentações E por eles Serem um povo Um tanto Diversificados Eles tentarem Reproduzir Estilos E coisas Do ocidente É um tanto Engraçado Né Gente Até a gente Vê isso Às vezes E A gente Dá risada Mas É engraçado Bom Em relação A isso É engraçado Dizer também Que A maior parte Dos fãs Desse teatro São mulheres É engraçado Também Ressaltar Que Todas As integrantes Desse teatro São mulheres Aí quando tem Que fazer Um papel De um homem As mulheres Fazem Vestimentas Maquiagem Fazem Pô Super bacana Isso né A gente vê Essa diversidade É dentro De um contexto Feminino Então a gente Vê o potencial Né Estrutura Todo o desenvolvimento Né É Muito legal Muito bacana A gente Prestar atenção Nisso Conhecer Esses detalhes O livro Shurjo Você não precisa Pesquisar No Youtube É No Wikipedia No Google Na internet Aí Você também consegue Encontrar O livro Shurjo O Almanac Shurjo Mangá O Poder Da Sedução Feminina Escrito por Eloir Pacheco Gustavo Zollinger Humberto Yashima E Lucas Tanaka E claro Também tem Outros nomes Aí É uma edição Especial Lançada Em português De 2009 Pela editora Scala Nessa obra Você pode Conhecer Uma boa parte Do universo Shurjo O Zammutezuka O Shurjo O porquê Dos personagens De animes e mangás Terem Olhos grandes Entrevistas A princesa e o cavaleiro Músicas Animações Famosas Da época Enfim E muito mais Vale a pena Ler esse almanac Vale Se você quer Conhecer A parte Principal Ali Do O Zammutezuka Princesa e o cavaleiro E outras Obras De outras Produções Editoras Nomes Da época Você vai Encontrar No almanac Shurjo Mangá O Poder Da Sedução Feminina Eu estou falando Isso porque Eu tenho Uma edição Aqui Se eu não me engano Um ano Depois de ter lançado Essa edição Eu adquirei uma Um ano não Uns dois Três anos depois É muito boa Tem muita informação Muito conteúdo Interessante Alguns daqueles trechos Que você vai ler Nesse almanac Que você não vai achar No wikipedia No youtube Até porque no youtube Ninguém fala Do O Zammutezuka Esse conteúdo Você não vai achar No youtube Tudo que é detalhado Especificamente Dessas épocas Você não vai achar No youtube Não com essa Riqueza De informações Mas fica aí a dica O livro Shurjo Mangá O almanac Shurjo O Poder Da Sedução Feminina Sobre o anime Importante ressaltar Que em 1967 A Fuji TV Do Japão Estreou o anime Contendo aí 52 episódios Sendo uma história Completa E ficou no ar Até 1968 Já no Brasil A estreia foi No início da década De 70 Na Record Em São Paulo De São Paulo A última vez Que ela foi exibida Aqui no Brasil Foi no início Dos anos 80 E veio a marcar Toda uma geração Todo um elemento Diversificado Porque A princesa e o cavaleiro Aqui no Brasil Ela viria a ser Um dos primeiros exemplares Modernos Provindo do Japão Osão Tezuka Ele tem uma relação Muito forte Com o Brasil Mais especificamente Com o Maurício de Souza Sim Eles eram amigos O Maurício de Souza Como todo mundo já sabe É o criador Da Turma da Mônica E eles tinham Um projeto Juntos Planejavam fazer Uma história Onde os personagens Japoneses E os da Turma da Mônica Brasileiros Contracenavam Com o olhar Ecológico A natureza O meio ambiente Toda essa ideia Super É Diferente Que já vinha Diretamente Desde os primórdios Lá do Osão Tezuka Que também Quando a gente fala De mangás De animações De olhar De finalidade Ecológico A gente já tem Logo aquela imagem Do Haio Miyazaki Mas tá bom Infelizmente O Osão Tezuka Ele faleceu Antes de Concluir esse projeto Né Mas Mas O Maurício de Souza Ele fez Algumas ações Aí Que Que vieram A dar um crédito Muito bom Ele conseguiu Realizar Alguns projetos Finalizar Esses projetos Que ele tinha Com o Maurício de Souza De fazer Essa contracinação Né Essa união Dos personagens Claro que O Maurício de Souza Ele teve que Refazer seus personagens Com traço Diferente Com estilo Diferente Já adultos Né Já mais Adolescentes No caso E fazer toda Uma estrutura Para poder Fazer um Esse engajamento De histórias De traços E conteúdos Completamente Diferentes Mas é muito Legal Vou mostrar As capas Aí E também Tem algumas Dessas obras Na internet Ainda falando Sobre os projetos Do Osamu Tezuca Com o Maurício de Souza A noite da princesa É a junção A MST Lançou uma revista Na qual os personagens Da Turma da Mônica E do Astro Boy Eles se unem Para proteger A floresta Amazônica Do desmatamento Da destruição E do meio ambiente Muito legal Vale a pena Estar pesquisando Estar sabendo Dessas informações Aí Na segunda metade Dos anos 90 Boa parte da série Foi lançada em vídeo Pela Intermovis Com a brilhante Dublagem Original Preservada Já sobre essa dublagem Ainda há uma história Curiosa Boa parte dos scripts Da época Foram perdidos O que obrigou O diretor de dublagem Gilberto Baroli A improvisar Novos roteiros Baseados em seu conhecimento Da série Isso aí na época Acabou gerando Diálogos Totalmente originais Claro Ainda com Alguns improvisos Leves modificações E vieram a Contestar Colocar O sentido Do texto original Em confronto Com essas Leves modificações Mas ainda assim Teve um bom rendimento Sobre o mangá Nós não conseguimos Encontrá-lo Já que estamos falando De uma obra Tão antiga E já esquecida Das versões lançadas Somente algumas páginas Somente algumas páginas Alguns capítulos Podem ser encontrados Na internet Sejam em sites Nacionais Ou estrangeiros Também por isso Nós não podemos indicar Um local Onde você pode Estar baixando Estar procurando Obter Esse mangá Mas Ainda existem Alguns sites Que Dizem ter esse produto Que já são sites De vendas Que dizem ter Alguns volumes Principalmente no mercado livre Em outras plataformas Também na Amazon Você consegue Estar achando lá Se realmente Tem esse Conteúdo lá Disponível Para você estar comprando Eu não posso afirmar Mas Não custa nada Dar uma pesquisada Melhor aí Entrar em contato Com o fornecedor Quem está vendendo O produto E se informar Fica aí Esse detalhe Para vocês Por que os personagens De animes E mangás Tem os olhos grandes Muitas pessoas Já se perguntaram isso Isso proveio Também Do teatro De Takarazuka Ao estilo Do Osamu Tezuka Quando ele ia Nessas peças De Takarazuka Com sua mãe Ele observava Os olhos Das atrizes Bem maquiados Delineados O brilho O brilho No rosto Delas A roupa A dança Enfim Tudo isso Parecia Refletir Brilhar Com as luzes Do palco Então ele Trouxe isso Essas emoções Que ele sentia Que ele Pegava Do teatro De Takarazuka De Takarazuka A gente A gente Vê isso Até hoje Se tornou Uma característica Essencial Para deixar Claras as expressões Dos personagens Que a gente vê Nos mangás E nos animes A gente vê Isso Super enfatizado Muito melhor Muito melhor Claro Em animações Do gênero Shoujo E também Mangás Claro A gente vê Isso Espontâneo Como se fosse Uma regra Entendeu E isso Veio Do Zamo Tezuka Importante A gente Saber Ter esse Conhecimento Que foi Caracterizado Foi Efetivado Pelo Zamo Tezuka E isso É muito Legal Que hoje Já é Um estilo Essencial Para a gente Estar Compreendendo As emoções Dos personagens Tanto que As vezes Nós vemos Alguma cena Não tem Som nenhum E a gente Entende O que está Acontecendo Por meio Das expressões Faciais E também Físicas Claro Muito legal Muito bacana Esse detalhe Para vocês Refletirem Vocês também Conseguem Pesquisar Isso Na internet Essas informações A parte Que vocês Vão encontrar E fica aí Essa dica Olhos grandes Provindos De O Zamo Tezuka E Teatro De Takarazuka O filme Em 1972 Após um lançamento Limitado Com o título De Princess Kinai Três episódios Foram editados Em um filme Intitulado Shope And The Princess Licenciado Para a televisão Independente Nos Estados Unidos E distribuído Nas décadas De 70 E 80 O anime O anime O anime foi produzido Pela Mush Productions Que teve O Zamo Tezuka Como diretor executivo Ishikawa Katsui E Kenji Akaburi Como diretor e chefe Os 52 episódios Foram originalmente Transmitidos no Japão Na Food TV De 2 de abril De 1967 A 7 de abril De 1968 Você pode encontrar A animação no Youtube Um canal chamado A Princesa E o Cavaleiro Online Na descrição do canal E em todos os episódios Os créditos São direcionados Aos criadores E produção É um canal de fãs Sem fins lucrativos O canal possui Todos os 52 episódios É uma animação De respeito Que mudou Toda a forma Antiga que existia Vale a pena ver Eu te convido A apreciar Algun desses episódios E ver o início Do mundo Do mangá E da animação Moderna Por meio De uma obra De Ozan Tezu Você também Vai encontrar Os links Para download No canal Citado Anteriormente O Mukashi No anime Praticamente Nasceu Por conta Da Princesa E o Cavaleiro Por meio De um acontecimento Bom Mas isso fica Para um outro Vídeo Especial Todos os links Vão estar Na descrição Tudo que foi citado Você vai encontrar Na descrição É isso E Até mais